As obras tiraram. Quando é de que hora esperando? Dei outra noite, da manhã. Não vem um ônibus. Até agora nada. Os trabalhadores querem chegar até Porto Velho. O pessoal decidiu parar aqui o trânsito da BR. A gente achou só que eles estavam voltando pra casa. E na verdade, eles estavam resolvendo parar aqui um pouquinho. A gente vai ficar com vocês lá até vocês embarcarem. A polícia rodoviária convence o grupo a esperar pelo ônibus no posto de gasolina. Cadê filma lá pra tu ver? Como está aí? Filma aí, fazer metralhadora é tudo. Pra que isso, poxa? O que parece que nós somos que imaginá-lo, meu Deus. Todo mundo gravando uma coisa aqui. Quebra-quebra, em geral, começou com uma briga entre um grupo de operários e motoristas de ônibus. Estão se manifestando, gritando. Mais de dois mil operários foram trazidos para esse alojamento em Porto Velho. Nós viemos aqui verificar o que é que está acontecendo, o que é que vocês estão precisando pra gente levar essa situação à empresa. Estou anotando. Por favor. No alojamento não há representantes, nem liderança, nem sindicato. Só muita gente querendo falar ao mesmo tempo. O calor é de 35 graus hoje. Aqui, todo mundo espera a hora de ir embora. Viu aqui pro estado em busca de quê? Em busca do pão de cada dia. Não foi em busca de fazer baderno e cidadão dos outros, não. A maior casa de shows de Porto Velho também virou alojamento. Pesa a situação de ser precária, né? Eu arrumei aqui um camarote aí pra mim. Toca o paixãozinho aqui e a sua mamãe, né? João vai aproveitar os dias parados para ficar com a família no Maranhão. Quer voltar assim que as obras forem retomadas. Mas eu acho que eu volto. Preciso. O trabalho no Brasil está precário, né? E a pessoa não tem estudo, assim como eu, tem que... Graças a uma maneira de ganhar um dinheiro, né? As obras em geral voltaram há duas semanas. Quantos dias você encomerguei esse alojamento aqui? Trinta dias e o alojamento está pronto. Ali é o alojamento ali. A outra parte aqui era de lazer, tá? Olha aqui. Nas partes principais, né? Onde o rio vai passar tudo parado. Olha os andares. Os guindastes também. Tudo vazio aqui embaixo. A construtora agora vai diminuir o número de frentes de trabalho. Dos 18 mil que foram contratados, não vão todos voltarem a ser contratados, porque não vai precisar de todo esse contingente aqui. Embora tenha sido um ato de vandalismo que ninguém aprova, depois afloraram diversas manifestações e demandas trabalhistas, né? Todas as reivindicações trabalhistas que afloraram, que apareceram depois, são coisas pontuais e facilmente solucionáveis, se houvesse sido conversado. É possível melhorar os canais de comunicação com os trabalhadores? Claro, claro. Sempre.